O Gilmar tem três filhos de um casamento que durou 12 anos, só que a quase 17, a incerteza tomou conta do coração deste pai. O que pode doer mais pra você? A dor da dúvida ou a dor da certeza? Mas é isso que tem levado a vida do seu Gilmar durante muitos anos. Ele tem dúvidas se os dois filhos que ele registrou como dele, um de 17 e um de 13 anos, será que são dele ou será que são de outras pessoas? Eu carrego essa dúvida dentro da minha cabeça, então eu tenho que tirar essa dúvida da minha cabeça porque eu não aguento mais carregar. E outras vezes você chega na rua, as pessoas procuram, realmente esse é o filho? Aí aquilo acaba te desconcertando de alguma maneira. O seu Gilmar não tem só a dúvida se os filhos são dele, ele também tem dúvida de quem são os filhos. O senhor pode explicar pra gente do primeiro filho como foi a situação que deixou o senhor em dúvida e do segundo filho? Perfeitamente. O primeiro filho meu, a minha ex-esposa estudava no colégio e aí ela conheceu um rapaz por nome de Gogô em Minas Gerais. E de lá pra cá, entendeu? Ela engravidou, meu filho nasceu, só que não tem nenhuma aparência minha, né? Que isso aí também não vem ao caso. Pode ser que ele seja meu filho e esteja puxado pros laços da mãe, do lado de lá. Entendeu? Mas como o rapaz sempre chegava em casa meio suspeito, um dia ela arrumando o cabelo lá e ele falou, eu gosto do seu cabelo natural. Só que ele não sabia que eu tava atrás do balcão da minha mercearia. Ele falou, eu gosto do seu cabelo natural, você tá esticando o cabelo pra quê? Então tudo isso aí são dúvidas pequenas. Peças do quebra-cabeça que o senhor foi juntando. Do quebra-cabeça que a gente quer desmembrar ele, né? E o segundo filho, a que tem 13 anos, é uma mocinha, né? É uma mocinha que tem 13 anos, entendeu? Ela namorou com um rapaz aqui no Walmart ao longo do tempo, entendeu? E mudou comigo em casa, porque quando você vê que todos nós somos casados, então o que que acontece? Você sabe como a sua esposa te trata em casa, a maneira que ela te trata. A partir do momento que ela mudou, tem alguma coisa errada. E nesse senhor teve provas concretas ou é só dúvida também? Dúvida também, não tem prova concretas, porque até o momento eu não sabia que ela tinha um namorado por trás do nosso casamento. A pergunta que não quer calar é se ele está realmente preparado pra não ser o pai biológico do João e da Jordana. Todo jeito eu sou o pai, entendeu? Eu sou o pai dos meus filhos, sendo meus filhos ou não, são meus filhos, não tem mais solução. Eu só quero ter a certeza de que eles são meus filhos, porque no papel, no registro, já são meus filhos. Vai continuar pra sempre. Eu não vou tirar nenhum deles do nome do registro e nem meu nome do registro deles. Vão continuar do jeito que está. Mas e os filhos? O que será que eles pensam sobre o teste de DNA? Tanto faz, tanto fez. Eu não tenho curiosidade, não. Segundo a Jordana, nada vai mudar. O pai dela é o seu Gilmar e pronto. Eu gosto dele, do jeito que ele é. Agora o resultado do exame vai desvendar qualquer dúvida. Mas uma coisa é certa, é fácil perceber que os laços de amor que já existem entre os três, nunca serão desfeitos, independentemente do resultado do DNA. Estou muito feliz porque eu vou saber, na realidade, se são ou não meus filhos. Então a felicidade do meu coração está muito grande, entendeu? E eu quero que seja feito um exame de DNA para que eu comprove a minha paternidade. Essa é a minha vontade. O resultado a gente confere agora, no estúdio do Balanço Geral.